Olá rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês E dessa vez Giorno Giovanna Giorno Bizarre Adventure Gold Experience Eu não sei falar esse nome em inglês, é Gold Experience Eu não sei, enfim Do Okabe, beleza? Produção Thunder Do canal do Okabe Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Okabe Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Fechou rapaziada? Bom, vamos lá, eu já sou inscrito, vou deixar o meu like pra fortalecer E bora pra reação aí 4K, bora pra 4K 3, 2, 1 e play Galera, se minha câmera travar aí um pouquinho Eu peço desculpa pra vocês, tá? Eu não sei por que tá acontecendo isso Simplesmente Trava o motivo Já desinstalei Instalei de novo Vou instalei outras versões do aplicativo Não sei Do nada tá com isso aí agora Enfim, né? Bora Vocês me deram a cal que Essa música não tá no drop, né? Esse personagem, no caso Nunca tive motivos pra viver A minha própria mãe nunca quis me ter Vivi sozinho As noites Eu aprendi que chorar nada vai me trazer Todos os dias O filho do Gil, que foi pro lado do bem, né? O que é isso que eu disse? Sem ter más intenções É por isso que eu vi Mas se não quer problema Não mexe comigo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, experiência. Experiência. Por que esses serão seu fim? Me junto com eles, pois serão meus aliados. Vamos mudar a Itália e corrigir os seus pecados. Esquadrando a Copete, eu serei um novo chefe. Pra que o sofrimento na Itália se insere. E no top eu vou chegar e vocês vão me acompanhar. Até eu me tornar um baguizar. Tudo que eu toco gera vida. Eu sou desentendido da família Jostar. Me tornar o chefe é minha cobiça. E é por isso que eu serei um do conquistão. O vento todo. Eu vou ter um índio. A nova era eu vou comandar. E no final de tudo eu concluí minha missão. Eu devo mudar, 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 mudar. Conformado temos a primeira missão. Para eu ser a filha do chefe é a condição. Porque o interesse em você sou agora. Seguiremos as ordens, isso não importa. Um grupo Jojo contra o esquadrão de execução. Não importam quantos sejam, já não podem nos parar. E te entregar a salva e não sabe a motivação. Só que da sua filha pra no fim poder matar. Como pode dizer sensível assim. Ao ponto de fazer isso. É isso que eu preciso te matar. Saiba que nossa era impune. Você só vai morrer se for pelas minhas mãos. Pelos que fez a baquil e naranja. Hoje eu te juro. As suas mortes não podem ser em vão. O Jaraki você é um anjo. Então pode voltar ao céu. Deixa tudo comigo. Você cumpriu seu papel. Se a flecha tá na minha mão. Você terá punição. Pro que cê fez não há perdão. Após absorver a flecha sou forte como ninguém. É honesta até zero. E é meu requiem. Você vai pagar por tudo que você fez. Não adianta recuar não ter a segunda vez. O stand fala, né, velho? Eu tinha esquecido disso. É óbvio que fala, né, velho? Não é eles que... É o stand que fica gritando. É urururururu Meu Deus, perdoa. pausaram a música do nada a pose do Dio ah não no caso ele não luta contra os Joy-Stars o grupo dele é Joy-Star ah tá pô muito foda tá aí então conhecemos mais um personagem através do do rap, ficou bem legal o rap o Okabe e a equipe da produção tá todo mundo de parabéns curti deu pra entender bastante coisa ali sobre o personagem né velho eu tinha entendido ali mais ou menos que ele luta contra a família Joy-Star mas não é bem isso né velho, ele é um Joy-Stars né velho descendente do Joy-Stars mas por que descendente do Joy-Stars? queria entender isso ele não é filho de nenhum Joy-Stars a mãe dele é Joy-Stars será? que eu lembro que ele é filho do Dio não é? acho que ele é filho do Dio né só que esse aí no caso foi pro lado do bem né velho pô parece um personagem interessante velho bom semana que vem eu já começo a assistir Joy-Stars né velho essa semana eu acho que dá pra me terminar Jigoku Shoujo tô na quarta temporada cheguei agora e são só doze episódios dá pra terminar rapidinho então cara tô ansioso velho tô louco pra eu começar a assistir logo vocês também tão louco pra eu começar a assistir né velho teve gente perguntando se eu ia fazer react assistindo episódio de anime e tal no momento não rapaziada eu tenho esse projeto aí pro futuro mas eu tenho que ver como é que o pessoal faz como é que faz react assistindo anime assim pelo menos em live como é que faz? bota um borrão ali como é que é? ou não mostra assim não mostra o vídeo tá ligado? eu não lembro como é que faz essa merda aí velho se alguém tiver alguém acompanha algum outro canal que faz react de anime? me passar essa calma como é que funciona? é que eu realmente não sei tá ligado? eles ficam em live lá sem mostrar nada só conversando mesmo enquanto assiste como é que é a parada? eu não sei tá ligado? mas eu tenho essa pretensão aí pro futuro beleza? bom vou ficando por aqui rapaziada lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição então vão lá deixa um like se inscreva no canal do Okabe que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente fechou? comenta aí a opinião de vocês vou ficando por aqui um abração valeu falou eu fui e aí e aí